E agora o assunto é alimentação. Você controla a quantidade de açúcar na sua alimentação? A tarefa não é nada fácil, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 25 gramas por dia. O problema é que o açúcar não está apenas nos doces. Pode estar escondido em vários outros tipos de alimento. Olhar para uma vitrine como esta e não ficar com água na boca é praticamente impossível. Quem não gosta de adoçar a vida com estas delícias? Vim olhar aqui, nem sei o que escolher. Muita coisa gostosa. Muita, muita mesmo. Eu não consigo, não tem como. Eu estou agora procurando. Dá um alívio, acho que alivia a tensão. Eu descarrego no doce. Mas quando o assunto é açúcar, todo cuidado é pouco. Em excesso, ele pode trazer muitos prejuízos à saúde, como aumento do colesterol ruim, obesidade, envelhecimento precoce e varizes. A Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 25 gramas por dia, o equivalente a 5 colheres de café. Controlar a quantidade de açúcar pode ser mais difícil do que parece. Isso porque ele não está apenas nos doces, não, mas em vários tipos de alimentos. Biscoitos, barras de cereal, pães e torradas. E nem adianta correr para os integrais. É difícil encontrar um produto que não tenha açúcar nos ingredientes. Em algumas embalagens, ele pode estar camuflado com outros nomes. A gente, às vezes, vai ver claramente escrito lá açúcar, mas, às vezes, o açúcar não está descrito literalmente dessa maneira. Pode vir como amido de milho modificado, amaldestrina, xarope de glicose, mel. Até mesmo alguns alimentos considerados saudáveis, como as verduras e as frutas, também têm açúcar, não é mesmo? Com certeza. A gente sabe que, por exemplo, a fruta tem o açúcar dela que se chama frutose. Então, também tem que ser consumido com moderação. Por exemplo, eu posso fazer um suco de laranja. Todo mundo acha que é super saudável. E realmente é. Porém, para eu fazer um copo de suco de laranja, eu vou usar quantas laranjas? Duas, três, quatro? Então, quer dizer que eu vou estar aumentando o teor de açúcar consumido dessa fruta. E como que a gente evita, então, o açúcar? Porque é complicado, né? Uma das maneiras é modificando o tipo de açúcar que eu escolho, que são esses de pacotinho. Então, eu posso trocar o açúcar refinado por o açúcar mascavo ou demerara, então, que é um pouco melhor do que aquele que foi refinado, que passa por mais processos. E também, quanto esses alimentos onde o açúcar está embutido, realmente é a diminuição do consumo de alimentos que são industrializados.